A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 1 a 14 Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos A beira do mar de Tiberia diz A aparição foi assim Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo Natanael de Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse a eles eu vou pescar Eles disseram também vamos contigo Saíram e entraram na barca Mas não pescaram nada naquela noite Já tinha amanhecido E Jesus estava de pé na margem Mas os discípulos não sabiam que era Jesus Então Jesus disse Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam não Jesus disse-lhes Lançai a rede à direita da barca e achareis Lançaram pois a rede E não conseguiam puxá-la para fora Por causa da quantidade de peixes Então o discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro ouvindo dizer que era o Senhor Vestiu a sua roupa pois estava nu E atirou-se ao mar Os outros discípulos vieram com a barca Arrastando a rede com os peixes Na verdade não estavam longe da terra Mas somente a cerca de cem metros Logo que pisaram a terra Viram brasas acesas com peixes em cima e pão Jesus disse-lhes Trazei alguns dos peixes que apanhastes Então Simão Pedro subiu ao barco E arrastou a rede para a terra Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes E apesar de tantos peixes A rede não se rompeu Jesus disse-lhes Vim de comer Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar Quem era ele Pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se e tomou o pão E distribuiu-o por eles E fez a mesma coisa com o peixe Essa foi a terceira vez que Jesus Ressuscitado dos mortos Apareceu aos discípulos No luz confusca da madrugada Os discípulos que foram pescar Quem sabe desorientados, desanimados, confusos Diante dos acontecimentos Eles veem na praia Algo parecido com apenas um pescador E era Jesus O amor Que ligava Jesus a João Fez com que ele reconhecesse o Senhor É o Senhor E Pedro esbaforido Corre para ir atrás do Senhor E a pesca milagrosa acontece E Jesus Se antecipa Como até hoje faz Ele se antecipa A sua igreja E a nós Dando o necessário Para sustentar a nossa vida espiritual Preparando o peixe e o pão E ali Tudo apontava para uma realidade muito maior Que é a da Eucaristia Nós reconhecemos o Senhor Nós descobrimos a sua presença Nós experimentamos o seu amor E queremos dar testemunho de Jesus ressuscitado Ele é o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Ressuscitou de verdade É a palavra de vida eterna